Olha a picadilha do nego tá ok Tá pagando de dolas, mas só vida bola No nariz da hora, no gelo game de sinha Recordar o poderoso e o leque Se não possui, só quer saber de oceanação Chama de pra que eu beijo, trinque o gelo Que eu doulord, porque eu sou o mascão Faço as enquanto volta gira até o chão Bum 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 do torre grandão Nas baladas boate, dá soco de som Bum 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 grandão Ela joga na cara e eu громa CeVidão undku guttuó-duutu-dobe grandão Eमpeixo de eu grido até onde é só Bum 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 grandão Faço as enquanto volta gira até o chão Bum 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 grandão Nas baladas boate, dá soco de som Bum 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 grandão Ela joga na cara e eu carbohydrate Olha a picadilha do nego tá ok, tá pagando de tolas, mas sobe da bola do naipe da hora Noite no remecian, é cordão poderosa e olex, não possui só quer saber de oceanação Chama de pra que eu vejo e trinquei o gelo de cor que eu sou um astrão Faço as efeitas vira até o chão, bum 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 bum, grandão nas baladas boate dança o credição, bum bum bum, grandão ela joga na cara e enlouquece o negão bum bum bum, grandão e de feche do credão tensão, bum 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 bum, grandão Faço as efeitas vira até o chão, bum bum bum, grandão nas baladas boate dança o credição, bum bum bum, grandão ela joga na cara e enlouquece o negão bum bum bum, grandão e de feche do credão tensão, bum bum bum, grandão Olha a picadilha do nego, tá ok Tá pagando de dólares, mas sobe essa bola No naipe da hora, no gelo que me ensina É cordão poderosa e rolex, não possui Só quer saber de oceanação Chama de placa, o energy drink E o gelo de coco, eu sou um monstrão Faço as enfeitas, virada ao chão Bum, 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 grandão Nas baladas, boate, dá só credição Bum, 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 grandão Ela joga na cara e enlouquece, negão Bum, 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 grandão E te feche o teu grudão, tensão Bum, 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 grandão Faço as enfeitas, virada ao chão Bum, 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 grandão Nas baladas, boate, dá só credição Bum, 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 grandão Ela joga na cara e enlouquece, negão Bum, 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 grandão E te feche o teu grudão, tensão Bum, 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 grandão Olha a picadilha do nego, tá o quê? Tá pagando de dólares, mas sobe da bola no nave da hora O gelo que me ensina, é cordão poderosa e Rolex Não possui só que essa beijão são dação Chama de pra que eu venho, de trinqueio, gelo de coco Eu sou amostrão Faço as enfeitas e ir até o chão Bum, 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 grandão Nas baladas, boate, desce o credição Bum, 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 grandão Ela joga na cara e enlouquece o negão Bum, 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 grandão Faço as enfeitas e ir até o chão Bum, 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 grandão Nas baladas, boate, desce o credição Bum, 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 grandão Ela joga na cara e enlouquece o negão Bum, 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 grandão Vem te ver cheiro, grudão, tensão Bum, 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 grandão Bum, 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 condemnão Amém.